Olá para você que vive o mundo das startups, está no ar o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, a parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e no episódio de hoje nós recebemos o Rodrigo Tognini, ele é CEO da Conta Simples, uma fintech que deseja acabar com as dores das startups, das pequenas e médias empresas, tornando a relação delas com os bancos muito mais fácil, muito mais inteligente e muito mais integrado. Então fica com a gente enquanto roda a vinheta. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Rodrigo, bem-vindo ao Remessa Talks, muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente, cara, o que a Conta Simples faz para deixar essa relação das pequenas e médias empresas, das startups com os bancos mais amigável. Fala Rui, tudo bem? Primeiro eu agradeço o convite de estar participando aqui do Talks, Remessa que é parceira Conta Simples e vice-versa, então é um prazer a gente estar fazendo esse papo. Contando um pouquinho da Conta Simples, acho que falando rápido de como surgiu e de como a gente chegou onde a gente está hoje e o que a gente está resolvendo, a gente percebeu no mercado, acho que muita gente já percebeu também que o modelo de banco tradicional para as empresas, startups e PMEs ficou ultrapassado. E a gente percebeu isso numa startup que a gente tinha, que era uma outra fintech também. A gente começou o negócio, o negócio era bem promissor, na época a gente estava construindo uma plataforma de pagamento por QR Code, não existia o Pix ainda. Acabou que não escalou muito, mas a gente entendeu muito do mercado. E nessa oportunidade eu era o sócio que tocava a parte financeira. Eu tinha que, eu fui o sócio que foi abrir a conta no banco, que tinha relacionamento com o produto, com o gerente, e toda a experiência foi um pouco traumatizante, assim, posso dizer, né? E vários problemas. Então, desde a abertura da conta que demorou mais de um mês, mais ou menos, e duas idas à agência só para levar o documento. O produto quando a gente abria lá, o Internet Banking do bancão, era aquele negócio super complexo. A gente precisava de um cartão para fazer despesa online e não conseguia, né? Para pagar WS, Cloud, Google, Facebook, a gente não tinha. Tinha que usar o cartão da pessoa física, misturava tudo, a contabilidade ficava super feliz, né? Então, a gente começou a viver várias dores, que a gente começou a entender que o modelo do banco tradicional para o PME, para a startup, não estava funcionando. E isso foi no final de 2018, ali, de 2019. E aí, a gente percebeu também que os bancos digitais que já estavam para a solução de conta pessoa física não atendiam a pessoa jurídica. E foi aí que a gente foi entender várias coisas da pessoa jurídica e da startup. E que a gente sentiu na pele, né? Porque o que a gente percebeu é que os bancos digitais de pessoa física estavam tentando replicar o mesmo produto para a pessoa jurídica com o board de pessoa jurídica. Só que o produto não resolve. Uma empresa, uma startup que já está ali com seus 30 colaboradores, levantou já uma ou duas rodadas de investimento, já tem algumas operações que não dá para fazer tudo pelo aplicativo. tem que usar uma internet bank. E os bancos digitais nem os tradicionais tinham uma internet bank adequada para essas operações. E que operações são essas, né? Que operações são essas? Por exemplo, conciliação bancária, gerenciar contas a pagar, folha de pagamento, processar os pagamentos de salário, acesso a cartões corporativos, né? E descentralizar os pagamentos de cartão, pagando mídia, software, clouds, fluxo de caixa. Geralmente, essas contas, quando a empresa começa a crescer, tem mais de uma pessoa acessando a conta. Então, regras de permissionamento de usuários. Então, a gente começou a ver que todo o gerencial financeiro dessas empresas dependiam do banco. Só que o banco não era preparado para atender essas demandas gerenciais. A gente falou, opa, tem uma oportunidade aqui. E que ninguém estava entendendo isso, né? Estava entendendo que, ah, agora é um negócio de fazer conta PJ, ofertando um UX legal, uma tarifa baixa ou um tarifa, um atendimento legal pelo WhatsApp. Só que não. Isso virou uma condição pré-requisito, mas o que é diferencial mesmo é entrar no gerencial financeiro. E aí, a gente começou o produto. No início, era um produto bem precário, bem embrionário. A primeira versão foi lançamento há dois anos atrás, em agosto de 2019. A gente lançou a primeira versão, movimentou muito pouco. Mas era um produto tão precário ainda, tão carente de feature, e que teve movimentação, teve gente querendo usar, que a gente falou, pô, tem demanda aqui, vai ter mercado para isso. E aí, a gente começou. E aí, a gente foi crescendo, foi entendendo o modelo. No começo, a gente atendia praticamente todo mundo que tinha CNPJ. A gente tinha uma estratégia bem de massa, de atender todo mundo. Só que logo a gente percebeu que cada empresa tinha um tipo de operação diferente. Não dá para a gente querer atender o gerencial financeiro de um profissional liberal da mesma forma que uma startup faz a gestão financeira, ou da mesma forma que um autônomo, ou da mesma forma que um varejo. Cada empresa tem sua peculiaridade. Enquanto que uma startup está com alto volume de despesa, receita começando, tem que pagar salário, fornecedor, mídia. O varejo está preocupado em antecipar o recebível da maquininha e pagar a folha pequena. O varejinho não. Uma loja de roupa de rua do interior de São Paulo. É muito diferente. Então, o gerencial financeiro dessas empresas eram diferentes. A gente percebeu isso. Pô, vamos ter que nichar. E aí, um ano atrás, mais ou menos, a gente começou a nichar e começou a ir para um caminho de focar nas PMEs e nos empreendedores mais voltados para o mundo digital, mais voltados para o mundo de tecnologia, que tinha atuação no mundo online. Então, como startups, e-commerce, infoprodutores, agências de marketing. Então, a gente começou a focar nessa galera, nesse público. E aí, a gente começou a ver que tinha um fit gigantesco. E a empresa começou a dobrar de tamanho, de forma mega acelerada. E ali, dali, a gente passou pelo programa de aceleração do iCombinator, levantamos uma rodada CID logo após, em outubro do ano passado. Continuamos o crescimento, levantamos uma outra rodada agora, que foi uma mega oportunidade que a gente teve. A gente não precisava do caixa, mas a gente entendeu que tinha uma oportunidade ali, em termos de liquidez, que a gente falou, vamos aproveitar. Então, a gente levantou. Então, a gente começou a ver um crescimento muito forte. A empresa saiu de... A gente, no começo do ano passado, tinha 12 pessoas. E um ano e meio depois, agora a gente está com 75. Você está falando, então, que a sua empresa, que nasceu em agosto de 2019, portanto, ela está aí com dois aninhos só. Nesse período, ela deixou de ser essa empresa pequenininha, para ser uma empresa que já recebeu dois ou três aportes de investimento. A gente já recebido aportes antes também, a gente já recebido o Anjo, e tem um aporte que, quando a gente passa pela aceleração do iCity, também tem. Então, a gente, no total, levantou em torno de 30 milhões de reais. Cara, e isso tudo em dois anos, e com a aceleração da iCombinator. O iCombinator, para quem conhece esse mundo das startups, sabe que os caras são muito fera, né? Sabe que eles são muito bons nesse processo que eles fazem, e tem algumas poucas startups aqui no Brasil que foram aceleradas por eles. Como é que vocês conseguiram entrar no radar deles? Cara, uma excelente pergunta. A gente viu uma notícia deles, no começo de 2019, que eles iam olhar para empresas em Latam, América Latina, e a gente falou, vamos se inscrever lá. E o investidor até falou mandou para a gente, o investidor, a gente falou, cara, se inscreve aí, viu o que vai dar. E aí, eu anotei, tem uma lixinha de YouTube que eu deixo coisas ali para fazer no final de semana, que é o dia a dia da operação não dá para fazer. Vou fazer. Aí passou tal, aí peguei um dia, vou fazer esse negócio aqui, não avisei ninguém, mas com aquele negócio bem despretensioso, né? Fiz tudo muito bem feito, muito bem redigido, mas é o iCombinator, né? Pô, eles nem investem tanto em Latam, eu moro, eu tô indo para o Brasil, como é que eles falaram, talvez eles estão querendo só gerar e aí a gente escreveu, de repente veio um e-mail, ah, queremos que você mande um vídeo do time fundador, aí a gente mandou um vídeo lá explicando. Parabéns, você passou por uma entrevista, aí parabéns, você passou por entrevista com os sócios. A hora que a gente viu, a gente estava aprovado, né? E como a gente tinha contado para ninguém, assim, certo time ali interno que sabia, quando a gente começou a comunicar até colaborador, investidor, a galera, mas pô, de onde que veio isso? De onde que aconteceu? E ali para a gente foi, ali para a gente foi uma virada de chave, porque a gente percebeu que sim, os investidores internacionais estão olhando para o Brasil, então o fato do IC estar olhando, investindo e colocando dinheiro aqui dentro, acelerando a gente, estão olhando, então foi uma virada de chave até para a gente entender essa percepção global dos investimentos virem para o Brasil e ao mesmo tempo da gente perceber que o nosso produto aqui não deixa nada de já com os produtos lá de fora e com as empresas lá de fora. Então caiu a ficha, mas foi um mega processo que a empresa naquele momento a gente triplicou em termos de volume de base, de movimentação, só naquele período de o IC, então foi um movimento, dentro do IC a gente prequivou, a empresa ficou lucrativa durante o final do batch, do programa, a empresa estava lucrativa, então foi uma virada de chave muito grande para a gente. Cara, o Brasil é um país que tem um sistema financeiro muito desenvolvido, é muito engraçado porque se você entra num banco na Inglaterra, parece que você voltou nos 20 anos, 30 anos no tempo e a gente está muito moderno, a gente está muito digitalizado, a gente está em um outro patamar comparado com outros países do mundo, muito em função das complexidades, daquela inflação que a gente carregou durante muito tempo, das questões de segurança que fazem com que a gente seja efetivamente um país bastante desenvolvido nessa área. Como é que é ser uma fintech? de três caras bastante jovens que não tem cara de banqueiro e montar um banco para brigar com esses caras gigantes? Dá trabalho, viu? Montar banco dá trabalho. Mas eu acho que é o que você falou, o sistema nosso é muito... Quando a gente olhou essa comparação com as fintechs lá de fora, a gente viu que a gente não deixa nada a desejar. Coisas que a gente faz um pouco operacional, ainda fala, podia automatizar isso aqui, podia trazer um pouco de tecnologia ali, a hora que vai lá fora está tudo igual ou até pior. Então, a gente fala, opa, a gente não está tão distante assim. Mas é um desafio, né? Então, a tecnologia ela vem avançando bastante. E isso é bom e isso é ruim. Porque o custo de troca, a barreira de desafio e de complexidade para começar uma fintech hoje no Brasil, ela é muito menor do que três anos, dois anos atrás e muito melhor que cinco anos atrás. Então, isso ao mesmo tempo aumenta a competição, mas ao mesmo tempo quem vai ganhar é o seu cliente final. São as empresas, são os empreendedores, são as pessoas físicas, todo mundo vai sair ganhando. Então, com a tecnologia a gente consegue hoje criar sistemas via APIs que a gente integra com o sistema financeiro e consegue trazer uma solução de conta corrente, trazer uma solução de fintech, substituir o trabalho de um banco tradicional através de tecnologia. Então, isso a gente consegue fazer, obviamente, é o que você falou. O sistema, o Brasil é bem desenvolvido nesse sentido, em termos de segurança, de transações, o sistema do PIX agora, de pagamento instantâneo, está dando o que falar globalmente. Então, a gente está se tornando já um case de sucesso com o PIX no Brasil, o Brasil lá fora. Então, tem muita tecnologia aqui que dá para escalar e dá para fazer. O lado, a moeda sempre tem dois lados. O lado, vou falar assim, entre aspas, que dificulta é que aumenta a competição também. Mas, eu gosto de falar que quem sai ganhando é o cliente final e, ao mesmo tempo, tem que ter competição, que, com isso, o nível de serviço para o cliente final aumenta. Então, eu acho que uma das questões da ineficiência hoje dos produtos financeiros, seja para pessoa jurídica ou pessoa física, foi o que aconteceu, veio acontecendo aí de uns 10, 15, 20 anos atrás, que foi a concentração dos bancos. Então, um banco começou a comprar o outro, a hora que a gente viu, 80% e 5% estavam na mão de cinco grandes bancos. Então, isso cria uma ineficiência de mercado gigantesca. Então, ao meu ver, o bolo está mal repartido e as fintechs têm que vir com tudo para a gente repartir melhor esse bolo. E pode ter competidor que, no final do dia, vai estar tudo bem, é bom para o mercado, é bom para o cliente e tudo mais. Tem banco te rondando? Ah, não posso falar que não tem, mas não posso falar que tem. Digamos assim que vocês são uma garota bonita numa noite, numa época, numa época sempre pandemia. Começamos a chamar atenção, com certeza. Só que a gente está num momento muito positivo de empresa, a gente acaba nem dando tanta... Assim, a gente trabalhou tanto para chegar nesse momento e ter tudo na nossa mão que a gente quer fazer e que a gente quer inovar que a gente tem que ponderar muito qualquer movimento desse tipo. Então, no começo era aquele negócio de tentar captar o primeiro investimento, grana curta, vender o almoço para pagar a janta, como a gente gosta de falar, a gente teve que ser muito eficiente em capital, em alocação de recursos. Então, agora que a gente está capitalizado, agora que a gente está com um time excelente aqui dentro, que a gente vê um mercado gigantesco de oportunidades, a gente quer se divertir também. Então, tem uma trajetória longa aí, mas sim, o mercado acaba olhando e acaba chamando atenção, sim. Agora me diz uma coisa, como é que vocês conseguiram fazer isso tão rápido? Vocês correram ou meio que vocês foram empurrados para fazer as coisas acontecerem nessa velocidade? Excelente pergunta. A gente correu e corre constantemente, então a gente gosta de falar que a gente não está em uma sprint, em uma corrida de sprint, em 100 metros rasos, mas a gente está em uma maratona. Mas estou começando a achar que a gente está em ritmo de sprint, correndo maratona. Isso é até um cuidado, tem que tomar cuidado. Mas a gente teve que acelerar e a gente está acelerando constantemente, porque muito pela competição, mas também ao mesmo tempo que a gente vê tanta oportunidade, tanta coisa legal para fazer, porque gera aquela ansiedade do empreendedor de querer sair fazendo e entregando e gerando resultado e vendo você impactar clientes, impactar mercado. Então é um ciclo virtuoso que quando você entra é tão gostoso que é difícil você sair. E aí você acaba entrando nesse ritmo louco de crescimento e coloca imprimindo muita velocidade no processo ali. Então a gente é sempre em muita velocidade e isso é bom e isso é ruim, mas é aquela história de você ter que... Velocidade é o jogo das startups. Então acho que a startup que tenta criar o modelo de negócio perfeito no papel, criar a visão ideal na cabeça e fica seis meses, um ano nisso, eu acho que perde um tempo que às vezes até a empresa não sobrevive, fica pelo caminho. Então tem que sair fazendo, tem que sair testando e vai ajustando. Quando tiver um modelo bem desenhadinho o produto já está defasado, né? Já está defasado, já está defasado. O que eu gosto de falar aqui é o seguinte, na prática a teoria é diferente, né? Então assim, tem que ter a teoria para começar, mas tem que ir para a prática que agora que você vê o que você colocou no papel é diferente da prática, ponto. Mas você tem que ter algum ponto de começo, mas não tem que esperar que esteja tudo perfeito, redondo desse lado aqui para começar. Começa, né? E a máquina, ela se ajeita muito. E aí é muito importante estar em contato constante com o cliente, estar atento ao mercado, atento a todos os feedbacks possíveis e com isso você vai tendo isso um pouco para melhorar. Então é esse modo constante de buscar feedback, aprendizado e ação para corrigir, né? Você começou dando uma receita de bolo aí, né? Dizendo quais são os ingredientes para você fazer o negócio rodar, né? Quem te ensinou isso? Foi a aceleradora ou foi o dia a dia sentado nessa cadeira aí? Olha, eu li uma vez que tem aquela regra, né? 70, 20, 10. 70% é prática, 20% é mentoria, curso e tal e 10% é treinamento. E eu acredito muito nisso, né? Então acho que a prática ela é valiosíssima. Então, obviamente, a gente aprende muito, tenta aprender muito também com os outros, né? Com os acertos e erros dos outros, né? Então a gente sempre gosta de estar cercado de outros empreendedores que já estão em fases mais avançadas. A gente tem alguns investidores anjos que predominantemente são empreendedores também. Então isso acaba ajudando a gente na prova de aprendizado. Mas a prática, a prática é a prática. Não tem escola melhor, né? Do que você se arriscar, tentar e colocar em operação. Eu gosto de contar que tem uma história. Eu uma vez fui fazer um curso na Colômbia com o Steve Blank. O Steve Blank é aquele cara que escreveu um livro de Startup Manual, que é uma bíblia assim, pra todo empreendedor já deve ter ouvido falar disso, ou que não escutou, dá uma dada depois. E era com o curso Steve Blank. A tese do curso era Get Out of the Building, construir um modelo de negócio, mas sai do escritório, sai do prédio, vai conversar com as pessoas, vai validar. Ficamos lá duas semanas fazendo isso, Nova York, no frio, tal, não sei o quê. Pô, Get Out of the Building, essa é o negócio tal, beleza, fiz o curso. Na minha primeira fintech, que eu montei com o Fernando, meu sócio, que hoje é sócio aqui também, fizemos tudo ao contrário. Fechamos um escritório, pegamos lá turma de tecnologia, compramos um notebook e aí vamos desenvolver código. E aí ficamos quatro meses resolvendo código. E aí a hora que a gente colocou o negócio de pé no ar e vai, e a gente na nossa cabeça, não, tem que ser assim, tem que ser assado, e muda isso, muda aquilo. A hora que a gente colocou no ar, o negócio não escalou, não rodou. Então assim, lá no curso, que eu tinha feito já, era uma coisa, mas na prática eu fiz totalmente o oposto. E aí a lição mesmo foi na prática, de não ter conseguido escalar esse negócio. Então a prática, a prática é a melhor professora. Cara, você me falou uma coisa que eu me lembrei de uma outra startup que também foi acelerada pela Y Combinator, que era a educação. Quando eles começaram, a história foi a mesma. Eles desenvolveram o produto, fizeram tudo ele bonitinho, tudo mais, foram para o mercado, o mercado falou, cara, não é isso que eu quero, o que eu quero é aquilo. Eles voltaram para a prancheta e, cara, em poucos dias eles fizeram a solução que acabou sendo a base da empresa, que é a plataforma que era o bolso e cresceram loucamente. Mas o Bernardo, que é o fundador dela, sempre falava, cara, eu fiz tudo, tinha tudo bonitinho, tinha tudo no papel. Quando eu cheguei lá, que eu fui falar com os caras, não era isso que eles queriam. Muito diferente. Esse é o ponto, é estar ouvindo o cliente, não adianta, senão você vai gastar energia à toa. Ouvindo dito e não dito também, mas é isso aí mesmo, excelente exemplo. E ainda bem que a cara teve tempo para fazer essa pivotada, ter esse ajuste, porque às vezes a empresa não tem nem tempo para isso, e aí é tarde demais. Então, quanto antes conseguir validar, conseguir testar, conseguir entender as nuances ali do seu cliente, do produto que você entrega, uma coisa é certa. A primeira coisa que você pensar como ideia, como modelo, alguma coisa vai estar errada. Se não tudo, mas alguma coisa vai estar. Às vezes não é o canal de distribuição que você pensou, às vezes não é o modelo de precificação, às vezes não é a feature que você tinha pensado é uma outra, às vezes não é aquele canal de marketing. Então, alguma coisa vai estar fora do que você pensou e você tem que ir ajustando. Eu gosto de falar que eu comecei a ter a sensação, montar a empresa, startup, é um quebra-cabeça de 10 mil peças, que você espalha uma em cima da mesa, só que não tem a caixa com a foto, você tem que ir descobrindo ali no teste erro. E é um trabalho árduo, resiliência, e vai. E o que está pegando hoje, Rodrigo? Quais são hoje os grandes desafios que você sente na pele e que você entende que é um desafio bastante comum para todo mundo que está tocando uma startup hoje? É marketing? É time de desenvolvimento? Onde é que estão os calcanhares de Aquiles dessa história? Excelente pergunta. Acho que as fases da empresa, tem aquele livro, aquela tese do Blitzkating, do Reed Hoffman, que eu li um pouco antes de empreender e eu super concordo. Então, depende da fase que a empresa está, ela tem um desafio diferente. Então, no início, é muito a questão de qual que é a concepção do modelo de negócio, do produto, aí a hora que você coloca isso de pé, se você achou o product market fit ou não, se você está tendo tração no que você desenhou, se você está tendo demanda de cliente vindo, ficar aqui embaixo, se aquele negócio acontece, se acontecer, aí o desafio é você replicar isso, que é exatamente o que a gente está agora. A gente está em uma fase de scale-up, então o time hoje está com 75 pessoas, como eu falei, e o desafio grande é como que a gente consegue continuar crescendo essa máquina conta simples, ao mesmo tempo crescer time, estrutura, processo, contratação de gente, treinamento, consolidação da nossa cultura. Então, o nosso papel como fundador, ele acaba mudando um pouco. No começo, a gente está, assim, dia a dia com o produto, a gente está desenhando o produto, a gente está entrevistando o cliente, a gente está atendendo, a gente está fazendo o financeiro. Quando começa a crescer, a gente começa a ter pessoas fazendo esses processos. Então, começa a ser um desafio de como gerenciar as pessoas para fazer os processos que antes você fazia. Então, entra desenvolvimento de liderança, entra desafio de delegar processo, de largar o osso, sem perder a essência inicial que foi fundamental para chegar nesse patamar. Então, a gente está exatamente nesse momento agora. por isso que trazer gente boa e aqui na Conta Simples a gente tem um time excelente em todas as frentes, em todas as áreas. Só que, por tamanho que a gente quer, todo mundo está pedindo mais gente. Fala, pô, traz mais gente para mim. Eu quero ter mais gente de tecnologia, eu quero ter mais um parceiro aqui para fazer isso, para fazer aquilo. Então, a gente, o desafio hoje é gente. Então, a gente está construindo cada vez mais uma máquina de aquisição de talentos, de pessoas, para a gente atrair potenciais líderes aqui dentro e continuar replicando isso. Porque hoje a empresa tem 70, daqui a pouco a gente vai ter que ter 200 pessoas. E o processo de contratação de uma empresa que tem 70 para que tem 200 é diferente. Você está falando de uma coisa que é super sensível e que as pessoas só pensam nisso quando começa a acontecer. Que é justamente a transição entre o cara que colocou a mão na massa, teve a ideia e colocou a mão na massa, para o cara que deixa alguém tocando a operação para começar a pensar em negócio e pensar em liderança. Essa transição ela é super delicada. Porque você é muito... Certamente é muito mais fácil você desenvolver um produto do que você liderar um time para desenvolver o produto. Como é que você faz esse processo de transição? E vocês foram obrigados a fazer isso muito rápido. Dois anos não dá para amadurecer o suficiente para fazer uma transição dessa com tranquilidade. Como é que foi esse choque para largar o desenvolvimento e virar um gestor, virar um líder, um cara focado em negócios? Excelente pergunta. Estou em processo de descoberta ainda, mas acho que um pouco do que eu já vivi na pele posso compartilhar aqui. A primeira coisa é trazer gente acima da média. Gente que é melhor do que você. Ah, clichê, todo mundo fala isso, trazer gente que é melhor do que você e não sei o que lá. É difícil para caramba. E quando você acerta, quando você consegue, nossa, é quase que é uma extensão daquele valor que você acredita e você colocou ali dentro com outra pessoa que tem uma competência muito melhor que você para algum tema. então eu gosto de falar que eu aqui dentro tem gente muito melhor do que eu em marketing, em produto, em vendas, no final do dia eu tenho que preservar a cultura de todo mundo. Mas quando a gente traz gente boa, eles falam o que a gente tem que fazer, eles falam qual é o problema que a gente tem que resolver, eles decidem e aí começa a ficar mais fácil. Aí você tem que dar autonomia para essas pessoas, então delegar, é o papel não ter medo de delegar, de tirar um processo da sua mão e falar assim agora é seu, se der errado tamo junto, a gente vai pensar o que deu errado e vai ajustar. Aqui a gente não vai poder punir o erro, a gente vai ter que celebrar as conquistas, mas punir erro a gente não, a gente aprende com o erro. Então se arrisca, testa, erra, quer trazer gente, não quer, a opção é sua e aí o nosso papel começa a ficar mais como um guardião da cultura. Se aquela pessoa está fazendo da maneira que a gente acredita tem que ser feita, não do ponto de vista técnico, operacional, mas do ponto de vista de valor. Será que aquela pessoa está trazendo gente da mesma forma que quando a gente foi trazer ela, a gente pensou naqueles critérios? Será que está replicando a cultura ou não está? Será que a gente tem que criar algum processo que fortaleça a cultura na atração de talentos? Será que o processo que está sendo desenvolvido a gente tem que criar algum processo que... Então a empresa começa a ter mais, tem que ter mais processo, mas esse processo tem que estar todos pautados na cultura. E aí você começa começa a replicar. Mas é um trabalho, é um trabalho. Então até o começo do ano eu era o sócio que tocava todo o financeiro. Eu que fazia a conciliação, eu que fazia a conexão com contabilidade, eu que pagava a folha, eu que fazia análise de planejamento financeiro dos meses seguintes. E para tirar esse processo da minha mão, foi uma escadinha, foi de doses homeopáticas, passa uma parte, passa outra, passou... Depois de quatro meses eu falei, opa, estou mais livre desse processo. E aí, olha que curioso, a empresa continuou crescendo, começando a gente tinha 35 pessoas, 40, agora a gente está com quase 80. Então só essa pessoa para fazer tudo isso também não vai ser suficiente. Então essa pessoa que eu deleguei o processo vai fazer um processo similar ao meu quatro meses depois de entrar para delegar partes do processo que ela toca hoje para também multiplicar, porque senão não dá para fazer tudo sozinho. e aí você começa a ver essa roda girar. E no desafio, com esse mesmo processo, com essas mesmas pessoas, a cultura tem que ser a mesma, tem que estar fortalecida. Bom, então você já deu a deixa para a gente começar a falar de grana, de falar de investimento, de aporte. A grana é o combustível que faz uma startup crescer. Então agora é a hora da próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Rodrigo, falando em próxima rodada, e aí, qual que é a próxima rodada de vocês? Já está no radar? Olha, o mercado está aquecido, né? Então, a gente está conversando, está vendo, está tateando o mercado, está sentindo. A gente, de um lado aqui, a gente está capitalizado, mas ao mesmo tempo a gente está montando um banco digital, a gente está montando uma solução que está ao encontro de empresas muito capitalizadas, empresas abertas em bolsa, aqui e lá fora. Então, a gente está capitalizado, mas pelo que a gente tem que fazer ao longo do tempo não é nada, comparado ao mercado como um todo. Então, a gente sempre olha para a captação, fundraising, investidor é um processo que você tem que criar relacionamento desde o início, então, com nenhum investidor chegou naquele negócio, ah, vou captar, faz um pit deck, faz lá uma rodada, tal, vou captar e em dois meses captou. Não, com ninguém, nem com os investidores que falam, ah, levantei no PowerPoint, esse investidor, esse empreendedor já promete conhecer esse investidor de outro negócio que ele ou foi um head ou foi um sócio de uma startup investida desse investidor ou ele é um second time entrepreneur. Então, a gente tem que ter constante relacionamento com os investidores, conhecendo, até porque quando o investidor é num tamanho de rodada Series A, se entra, entra para sentar no board. Sentar no board é uma relação que vai ser durante anos e mensal, se não semanal de relacionamento, então, é importante conhecer, é importante estar próximo e a gente acaba criando esse relacionamento, mas não necessariamente ter relacionamento com o investidor quer dizer que a gente está captando, mas se a gente vê que tem uma janela, uma oportunidade e aí fizer sentido, não tem por que não. Bom, se a gente dá uma olhada nos relatórios da Distrito, que medem aí a movimentação, o investimento nas startups brasileiras, eles trazem uns números bastante interessantes. Eles mostram que em 2020, o Brasil teve aí um recorde de ingresso de investimento em startups, se eu não me engano, a gente bateu quase 4 bilhões de dólares e esse ano, em 2020, pandemia, em 2021, a gente está aqui na metade do ano e a gente já igualou o volume de aportes que foi feito no ano passado. O que está acontecendo, cara? Está fácil? Tem investidor batendo na porta? O que é isso sobre o seu ponto de vista? Olha, o mercado está mega aquecido, tem uma janela de liquidez gigantesca em venture capital, vários fundos se capitalizando de forma bem agressiva. Agora, levantar capital nunca é fácil, nunca é, vou levantar, levanta. Tem um processo, relacionamento e mais difícil, assim, levantar capital fácil é porque o empreendedor já fez o trabalho mais difícil de um outro lado. ou ele está com a empresa que está crescendo de forma bem agressiva, que está crescendo de justos duplos há 12 meses seguidos, está break valor, tem cliente demandando mais produtos, está crescendo tão rápido que não está a coisa da conta da demanda que vem. Isso é difícil fazer. Então, ah, captou fácil. É, mas é difícil fazer esse outro lado. Então, esse é o mais difícil. Então, quando isso acontece, existe janela de liquidez para aportar em capital. e uma coisa muito interessante é que o mercado internacional começou a olhar o Brasil. Até então, fundos que antes não investiam no Brasil começaram a investir. Alguns começam a investir com investimento com fundos brasileiros. Então, entra o fundo do Brasil da América Latina e entra o fundo de fora junto com o cheque grande. Ou então, o fundo direto vem e se instala e começa a colocar cheque aqui. Então, tem vários fundos internacionais globais que tem hoje times dedicados para olhar só Latam e Latam é o mercado mais aquecido em termos de startup é o Brasil. Então, acaba trazendo um capital de fora muito interessante. E um lado que é bom também para o mercado de startup é que as rodadas acabam sendo dolarizadas. E aí, o dólar está a 5, agora a 5, mas estava quase 100 ano passado. Então, às vezes, numa rodada CID, que é uma rodada padrão, às vezes, 2 milhões de reais, 1 milhão de reais lá fora, aqui acaba sendo uma rodada que se a gente olhar há dois anos atrás acaba sendo rodada quase de Series A. E a mesma coisa com o Series A comparada ao Series B. E aí, a gente começa uma explosão de capital aqui dentro. quando vem o fundo internacional, ele vem dolarizado. Quando ele vem dolarizado, se a nossa moeda está mais fraca, é sinal de que provavelmente a startup vai acabar até captando mais do que ela necessariamente precisa, mas porque a rodada está precificada em dólar. E isso acaba também inflando um pouco. O que é bom e o que é ruim, porque acaba também criando algumas desproporcionalidades. mas o empreendedor não tem nada a ver com isso. Ele tem que pegar e aproveitar mesmo e fazer a máquina crescer e continuar com o tanque cheio para continuar crescendo. Bom, você está falando aí de dinheiro no mundo, girando e os caras olhando para o Brasil. E aí, como é que você acessa esse cara lá fora? Como é que você chega para ele e apresenta o seu projeto? Olha, eu sou o Rodrigo do Brasil, tenho uma solução assim, assim, assado. E aí, depois que você convence esse cara, como é que você traz a grana dele aqui para dentro? Como é que foi a tua experiência? Excelente, excelente. No nosso caso, a gente acabou tendo uma exposição global muito por conta do Y Combinator. Então, o YC, a gente passou por lá, a gente fez o Demo Day, o Demo Day tinha mais de 500 investidores lá olhando, querendo fazer conexão. E aí, uma vez que você entra nessa rede, é quase que uma rede neural que todo mundo se conversa, todo mundo está ali e tal, e aí você acaba entrando e você acaba chegando. Obviamente, tem que chamar atenção, obviamente, você tem que mostrar alguma coisa bem interessante. Mas uma vez que você consegue acessar alguém que te dá uma exposição, o mercado ali atrás se conversa e você acaba acessando outros investidores também. E no final do dia, esses investidores, até os que não investem propriamente, diretamente em América Latina ou Brasil, eles viram e mexem, olham cases aqui dentro, eles olham testes de investimento e no final é sempre bom, investidores sempre vão chegar com uma indicação. ou de algum investidor que já está no seu cap table ou de um empreendedor que foi investido por eles, se esse empreendedor tiver tido uma liquidez com esse investidor, é melhor ainda. então sempre vão chegar por indicação, mas também às vezes code e-mail, code call, às vezes faz sentido e dá para acessar. Mas tem muito programa hoje de aceleração olhando para cá, programas de acelerações americanos ou globais que olham para cá. Às vezes esses programas também ajudam bastante a trazer essa exposição global para o ecossistema aqui. Se o investimento é global, a sua empresa tem que ser global também. Como é que você se internacionalizou? Bom ponto. Assim que a gente, quando a gente começou a empresa, muita gente falava, ah, você já tem a empresa aberta em Cayman, em Deller, lá fora. A gente falava, não, mas por que não? A gente falava, porque não o investidor pediu ainda. Aí quando a gente passou no IC, na aceleração lá no Batch, aí o IC falou, a gente só investe em empresas que estão incorporadas ou nos Estados Unidos ou em Cayman, no Canadá ou em Singapura. E a gente tinha que abrir a empresa lá. A gente foi consultar os advogados, o que a gente tem que fazer, abrir a empresa lá fora, como que é isso? Vou ter que ter a empresa lá fora, vou ter que pagar imposto lá fora, como que é? E a gente foi ver que é uma estrutura muito padrão que todas as startups fazem quando o investidor pede. Mas a primeira coisa é que você tem que tirar da cabeça aquele modelo, aquele lugar comum que fala assim, quem tem conta lá fora está querendo esconder dinheiro. A primeira coisa que você tem que derrubar é isso. É um processo normal e é legal. É um processo normal, é legal e é uma boa prática. Porque você acaba isentando alguns ciscos para o investidor, você acaba facilitando a entrada de dinheiro para o seu negócio. Para o investidor, ele consegue trazer de forma mais fácil aportar capital na sua empresa. Então, imagina o trabalho que o investidor internacional teria que fazer se fosse investir diretamente no Brasil em termos de diligência, de regulamentação, legislação. Se você não está lá fora, o investidor não vai ter esse trabalho. É mais fácil a empresa abrir lá fora. É uma prática que todas as startups fazem. Se a gente olhar as mais recentes agora de tecnologia que até abriram bolsa aqui no Brasil, tinha alguma coisa nesse sentido de estrutura. Então, às vezes a gente fala tem que abrir uma conta em Cayman ou em Delaware ou em conta mas quem faz isso é empresa que estava envolvida em esquema de lavagem de dinheiro que saiu nas corrupções ali. Sim, porque pessoas mais intencionadas usam o sistema da forma que podem. Em Cayman, em Delaware, no Brasil, em onde ele conseguiu usar. Má intenção não significa que quem está lá também é mais intencionado. Não é porque as pessoas fizeram que quem está lá faz também. Eu falo de uma boa prática que o mercado de venture capital principalmente vê para facilitar o aporte de capital em startups e fazer com que o dinheiro flua de forma mais fácil com menos burocracia. Você trouxe um ponto que eu acho que é super interessante reforçar porque explica muito bem a necessidade dessa internacionalização que efetivamente é o fundo está lá fora e se ele for resolver abrir uma filial em cada país onde ele vai fazer um aporte ele não vai conseguir fazer aporte porque ele vai gastar muito tempo entendendo o sistema em cada um dos países. Então, cara minha grana está aqui nesse lugar vem você para cá abre a sua empresa eu faço aporte com você e aí você dentro das regras do seu país pega o dinheiro daqui e leva para dentro. No resumo é isso. No resumo é isso. No resumo é isso. E aí o trabalho que o empreendedor tem que fazer é de abrir a empresa lá fora abrir uma conta bancária lá fora ele recebe o aporte pela conta bancária e depois ele ele traz o dinheiro para o Brasil e faz esse trâmite. então é uma prática às vezes que quem faz a primeira vez acaba tendo que aprender mas depois que aprende vai tranquilo. Agora como é que vocês fizeram isso? Como é que foi essa fase? Você falou que vocês procuraram o advogado e tudo mais. Agora eu quero puxar o peixe para o meu lado. o nosso negócio é fazer essa operação acontecer e a gente está aqui usando o nosso know-how a gente fez para nós ou seja a gente nasceu também uma startup nós somos também uma fintech a remessa online então ela passou por cada uma dessas etapas então oferecer uma ajuda para vocês é baseado em uma expertise que a gente já tem como é que foi isso? Exatamente inclusive a gente usou a remessa também para fazer trazer o capital lá de fora e para a gente a gente recebeu muita indicação de pessoas que tinham já usado o serviço da remessa e aí a gente falou vamos entender como que é isso e aí para fazer esse processo eu recomendo que tem que ter duas partes antes que tem que só entender o que está fazendo contabilidade e o advogado então lá fora para você abrir empresa lá fora você tem que ter um advogado então o advogado vai falar abre uma conta no banco ele vai indicar lá alguns no nosso caso a gente abriu no Silicon Valley Bank e aí a gente falou agora tem que trazer dinheiro para o Brasil o que a gente tem que fazer? E aí a gente tinha que procurar alguma empresa de câmbio e aí a gente falou putz quem que está fazendo para a maior parte das startups? Aí a gente descobriu a remessa a gente falou putz então é para cá que a gente tem que ir e aí a gente foi entender o processo o que a gente faz? Aí tem os modelos de abertura para trazer o capital então aumento de capital ou traz como empréstimo e aí é importante ter alguém que é especializado nesse tipo de operação e que já tenha feito antes porque depois tem que fazer algumas alguns reportes algumas regularizações com o banco central entrada de capital estrangeiro no país então você tem que para a empresa deixar redondo para deixar tudo certinho é importante fazer com quem já tem experiência e know-how então é um trabalho que no final do dia ele é simples desde que você faça com quem já sabe fazer e aí então basicamente você abre a empresa lá fora o investidor vai colocar o dinheiro na empresa lá fora então você vai ter que ter uma conta em nome da empresa lá de fora aportou os contratos de investimento são em nome da empresa lá de fora então tem que entrar numa conta da empresa lá de fora entrou vai para vir para o Brasil você tem que trazer aqui no Brasil essa empresa geralmente está no mesmo grupo econômico vamos chamar assim porque a empresa Brasil é uma subsidiária é controlada pela empresa lá de fora então foi um dia é quase que um é tirar do caixa de uma empresa controle para uma controlada via câmbio e você tem que ver que reportagem do Banco Central e depois se atualiza balanço aqui e tudo mais então quando você faz com alguém que já tem experiência nossa vai tranquilo então acaba até ficando um pouco mais despreocupado e no final o dinheiro vem e tem que aproveitar o dólar também quando está ali na alta aproveita o dólar e traz você está falando disso eu estou pensando na seguinte possibilidade isso é muito natural para as startups por causa dos fundos de investimento com a experiência que vocês já ganharam nesse pouco tempo mas muito intenso vocês acham que para empresas que não são desse universo da tecnologia também é interessante buscar um aporte financeiro lá fora tem espaço para isso? tem muito espaço e eu acho interessante sim desde que a empresa queira entrar nessa rota de venture capital e rodadas subsequentes em curto espaço de tempo porque quando você vai lá para fora você vai acabar dolarizando o seu negócio então o seu valor vai ser em dólar o seu aporte vai ser em dólar e quando você dolariza você coloca ali na conta um múltiplo que às vezes ele acaba ficando esticado em cima até do padrão brasileiro então quando você pensa ir para fora entenda que é um caminho quase que sem volta que você vai estar sempre tendo que captar investimento com fundos que fazem cheques padrão internacional porque às vezes tem fundos que só fazem em Brasil o tamanho de cheque é diferente o valor da rodada é diferente então quando você vai para fora você tem que entender que é quase um caminho sem volta ou você coloca o risco às vezes de captar aqui no Brasil e já ter captado lá fora às vezes receber um down round e isso é muito bom então é normal e tem capital em excesso lá fora em excesso ou seja não percam oportunidades olhem aprendam com o que as startups estão fazendo e tragam dinheiro para fazer o seu negócio girar aqui que é muito mais barato é muito mais vantajoso do que bater na porta de um banco né Rodrigo com certeza com certeza se não fosse assim a conta simples não estava crescendo como está se os bancos fossem mais eficientes não estava crescendo e o mercado também cresce a necessidade do negócio também fica diferente porque às vezes o banco não tem um produto nesse sentido nesse sentido né então até explicar no processo a empresa faz com quem já sabe faz com quem já está inovando junto com esse mundo e que é mais fácil Rodrigo a gente está aqui já bateu 40 minutos de bate-papo aqui eu queria encerrar com você eu queria que você trouxesse uma mensagem quer dizer usa um pouco da sua experiência para incentivar essas startups que estão num processo anterior ao seu que estão buscando o primeiro investidor investimento aí já conseguiram um anjo agora querem um seed estão preocupados como é que vai ser esse universo para tentar chegar no investidor lá fora cara receitinha simples quais são os passos que esses caras têm que fazer primeiro o conselho eu diria não se intimidem em tentar acessar a capital internacional e colocar a empresa num ambiente que o mundo está olhando não só o Brasil não se intimidem aqui no Brasil tem muito empreendedor com muita qualidade empreender no Brasil não é fácil não é para amadores então posso ter certeza que os empreendedores do Brasil já tem uma casca muito mais grossa do que os empreendedores lá de fora e só por isso já merecem ser olhados por esse pessoal e do outro lado entender que é uma mega oportunidade para a empresa que uma vez que o Brasil avançou muito em termos de venture capital mas lá fora é lá fora então lá fora tem muito mais acesso a capital então uma vez que você consegue posicionar a empresa lá fora fica muito interessante você acessar novas rodadas novas salões de capital de captação e acabar até acelerando ainda mais rápido da empresa legal legal cara Rodrigo Tognini CEO da Ponta Simples quero te agradecer demais por dividir esse tempo dividir essas suas histórias aqui com a gente e foi muito legal mesmo tenho certeza que quem te ouviu cara aprendeu aprendeu porque vocês tem tem aí experiência para compartilhar obrigado mesmo cara espero contar com vocês em outras oportunidades que é isso eu que agradeço o convite foi um prazer participar aqui do papo valeu então deixa eu agradecer aqui você que está acompanhando a gente o Remessa Talks fica por aqui se você curtiu a conversa se inscreve no nosso canal compartilha o nosso conteúdo essa é uma produção da Remessa Online principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais ela é a parceira das startups e também dos investidores nas operações de aporte de capital obrigado a você e até o nosso próximo encontro até lá esse foi o Remessa Talks websérie da Remessa Online a gente se encontra na próxima rodada e aí e aí e aí o